Direito Penal em Debate. Entre hoje e quarta-feira, a PUC cedia a décima jornada Lia Pires, com palestras sobre temas da área em discussão na atualidade. Um dos assuntos em destaque hoje foi a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de que é possível executar a pena após a segunda instância, assunto que entrou em voga no contexto da Lava Jato. Para este professor de Direito, houve uma relativização daquilo que está previsto na Constituição. É um dos únicos ordenamentos jurídicos do mundo onde há esse limite temporal. Eu só posso ser culpado e, portanto, posso executar a pena quando transitar em julgado a sentença penal relatória. Conceito tradicional, quando se esgota todos os recursos. Quando você antecipa esse momento temporal, você meio que dá uma relativizada no conceito de trânsito em julgado. O evento celebra o centenário de Oswaldo de Lia Pires, advogado criminalista gaúcho, que faleceu em 2010 e ficou conhecido por seu trabalho no Tribunal do Júri e em casos de repercussão. Isso que ele tentou transmitir ao longo da sua vida, como pautar uma carreira pela ética, sempre trabalhou dignamente e passou esse exemplo para as diversas gerações. Além, é claro, dos seus grandes atributos, a oratória, o raciocínio rápido, o conhecimento daquilo que ele tratava. Então, tudo isso serviu de exemplo a várias gerações de advogados e até hoje continuam a inspirar. Mais informações sobre o evento no site jornadaliapires.com A Triunfo Concepa, concessionária que administrava a Freeway, ganhou na Justiça a possibilidade de voltar a operar na rodovia. No começo de julho, após 21 anos, o contrato de concessão foi encerrado. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem caráter liminar e a Agência Nacional de Transportes Terrestres pode recorrer. Se a administração da rodovia voltar a Concepa, irá prevalecer o contrato antigo, ou seja, o valor dos pedágios ficaria em R$ 3,50 na Praça de Gravataí e R$ 7,10 em Santo Antônio da Patrulha e Eldorado do Sul. De acordo com a assessoria de comunicação da Concepa, ainda não há prazo para que a empresa retome as operações.